Olá meus amigos e minhas amigas, quero mostrar para vocês esse passeio aqui no Parque Nacional de Ubajara Olha que coisa linda, aqui é contato direto com a natureza rapaziada, coisa linda, coisa linda, essas imagens maravilhosas Olha que top, top das galáxias E para falar no clima aqui geladinho, clima bem geladinho, em cima da serra aqui de Ubajara Para quem quiser vir conhecer esse parque, aí que coisa linda, quiser conhecer esse Parque Nacional aqui de Ubajara Estão convidados rapaziada, passeio top, top, top das galáxias, cuida para cuidar Aqui sim meu amigo, é coisa linda, essas lindas imagens em cima da serra de Ubajara Fica aqui no Ceará, rapaziada Ubajara, no Ceará, Parque Nacional de Ubajara Coisa linda, coisa linda, só essas imagens, já diz tudo, olha que top Fazer mais trabalho para vocês rapaziada, desse parque lindo e maravilhoso Olha que coisa linda, tem estacionamento, as pessoas vêm e fiquem à vontade aqui na serra Clima geladinho, uma verdadeira delícia Olha que coisa linda, tem estacionamento, as pessoas vêm e fiquem à vontade aqui na serra